ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Coronel da PM é encontrado morto dentro do Centro Integrado de Operações de Segurança. Ele seria um dos coordenadores do policiamento ostensivo do Carnaval deste ano. O Fernando era um profissional que nós que conhecemos, do mais alto gabarito. Mais de 20 toneladas de pescado ilegal são apreendidas pelo Batalhão Ambiental. Ele estava camuflado por curimatã. Uma pequena camada de curimatã por cima, chegamos ao peixe proibido. E para quem não gosta da agitação do Carnaval, o jeito é pegar a estrada. Mais de 40 mil veículos já saíram da cidade em direção aos municípios amazonenses. E claro, Carnaval. Hoje tem os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Atenção motoristas, algumas ruas dos arredores do sambódromo estão interditadas. Avenida Pedro Teixeira, entre a Constantino Nery e o Hospital Tropical em ambos os sentidos. Essa é a principal interdição de hoje. E mais, para aproveitar bem essa época de folia, é bom se preocupar com tudo. Até no que comer antes de cair no samba. Isso e muito mais é o que você confere agora, no Jornal em Tempo, deste sábado, que já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Coronel da PM é encontrado morto dentro do CIOPES, o Centro Integrado de Operações de Segurança. Ele ia ser um dos coordenadores da operação do Carnaval deste ano. O Coronel Fernando Rodrigues, conhecido como Lobão, trabalhava na Corporação da Polícia Militar há 30 anos. Ele foi encontrado morto por volta das 9 da manhã, em uma sala do Centro Integrado de Operações de Segurança, com um ferimento de bala na cabeça. Ao lado do corpo, a arma do crime, um revólver calibre .38 e uma carta com um recado para a esposa. O secretário de Segurança Pública, Coronel Paulo Roberto Vital, esteve no local e falou sobre o trabalho do oficial. Ele comandou o choque, ele comandou outras unidades, nem os batalhões. O Fernando era um profissional que nós que conhecemos, do mais alto gabarito. Uma pessoa que vocês mesmos da imprensa, vocês mesmos da imprensa, nunca ouviram falar nada a respeito que pudesse desabonar a conduta desse profissional, o Coronel Fernando. Fernando Rodrigues, de 63 anos, seria um dos coordenadores do policiamento ostensivo do Carnaval deste ano. E atenção motoristas, algumas ruas dos arredores do Sambódromo foram interditadas. Quem for passar por lá, deve ficar atento. 300 agentes de trânsito vão estar espalhados em torno do Sambódromo. Algumas vias foram interditadas. Será interditada a Avenida Pedro Teixeira, entre a Constantino Nery e o Hospital Tropical, em ambos os sentidos. Essa é a principal interdição de hoje. Ao mesmo tempo, Lóris Cordovil, próximo ao S.P.A. da Alvorada, também será interditada. O monitoramento do Manaus Trans vai funcionar 24 horas, no registro e atendimento de ocorrências, como estacionamentos irregulares, acidentes de trânsito e semáforos apagados. Mais de 20 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas na madrugada de hoje pelo Batalhão Ambiental. Parte dela ia para Belém, no Pará. Nesta embarcação, cerca de 20 toneladas de pirarucu e jacaré. Tudo ia para Belém, no Pará. Nesta outra, duas toneladas de pacu e tambaqui. Peixes que estão no período de defeso. Mercadoria que iria abastecer a feira da Panaí. Ele estava camuflado por curimatã, uma pequena camada de curimatã por cima, que ao fazer a calvação disso aí, mais ou menos uns 20 centímetros no máximo, chegamos ao peixe proibido. Todo pescado ilegal deve ser doado para instituições carentes. Em instantes, feriado prolongado e trânsito livre na capital. Mais de 40 mil cargos já saíram da cidade. E mais, a Arena da Amazônia recebe os últimos ajustes antes do jogo de estreia. Ficou muito legal, melhor do que o Maracanã. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.